PODES NÃO SABER CANTAR Põe o microfone à frente, muito disfarçadamente vai sorrindo que é para a gente lá presente não dotar Em playback, tu és alguém, mesmo a fórico cantas bem Em playback, a fazer playback, vivo ao playback, has de sempre cantar bem Em playback, respirar pra quê? Quem não sabe também não vê Em playback, a fazer playback, vivo ao playback, has de toda uma soirée Podes não saber cantar, nem sequer assobiar, com certeza que não vais desafinar Em playback, em playback, em playback Só precisas de acertar, não tem nada que enganar, e assim mesmo sem cantar vais encantar Em playback, em playback, em playback Abra a boca, fecha a boca, não te enganas, não te esganas, vais ter uma apoteosa, põe-te em pausa para agratar Em playback, é que tu és bom, a cantar sem fugir do tom Em playback, a fazer playback, vivo ao playback, has de sempre cantar Em playback, até perdem bis, mas do certo dirás feliz Em playback, em playback, a fazer playback, vivo ao playback, agradeces e sorris Põe o microfone à frente, não te enganas, 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 não te enganas É que tu és bom, a cantar sem fugir do tom Em playback, a fazer playback, vivo ao playback, has de sempre cantar Em playback, até perdem bis, mas do certo dirás feliz Em playback, a fazer playback, vivo ao playback, agradeces e sorris Em jogando um pouco mais forte, não te enganas, 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 não te enganas Em Что caso? Em quebra? Em quebra? Em quebra? Obrigado.